É o seguinte, dentro da perspectiva de que é muito importante que você corta, aproveite, usufrua o período festivo com segurança, você, esses produtos, sabe esses produtos como tinta, o bolinho usa muito glitter, é glitter, é esse o nome, o bolinho? Bota aqui na cara e tal, e até aquela espuma e tal, em algumas pessoas que podem causar alergia, intoxicações, então tem que prestar atenção. Usa, mas com cuidado, hein? Balança aí, ó. O colorido das fantasias, dos acessórios, esses chamam a atenção, o brilho presente na maioria dos itens, também é um convite à parte para quem quer curtir a folia, e com a criançada não é diferente, o carnaval é símbolo de diversão, e para curtir a festa, a procura por esses itens tem sido grande. Tem os bailinhos das escolas, que são as fantasias, quem já tem as fantasias vem comprar um confete, serpentina, espuminha, um acessório, uma tiarinha, as tintas de cabelo, e assim, a criança se diverte, então um pacote de confete para eles não é o bastante, então tem que comprar meio quilo, um quilo, para satisfazer a vontade deles. É, a época é de alegria e de diversão, mas é preciso alguns cuidados, principalmente se tratando de crianças, para que a folia não se transforme em transtornos. Entre os itens carnavalescos que precisam de uma atenção redobrada para evitar alergias e intoxicação, são as espumas, as tintas sprays e até mesmo o glitter. As pessoas precisam tomar um cuidado especial com cosméticos, né, que se usam para cabelo, né, os sprays que se usam muito, aquelas espumas que geralmente as crianças brincam, pode atingir o olho, né, fica durante muito tempo aquela substância no corpo, isso pode dar alguma alergia, alguma irritação na pele. As pessoas precisam tomar cuidado com glitters também, né, que eles têm alguns compostos, são chamados polímeros também, né, que eles têm alguns compostos, são chamados polímeros polvásticos, que podem causar irritação na córnea, no globo ocular, então sem, é uma brincadeira com muito cuidado, né, não atingir pessoas que estão por perto, todo cuidado é pouco. As serpentinas metálicas também precisam de cuidados na hora do manuseio. Hoje se produzem as serpentinas metalizadas, que já foram identificados casos de choque elétrico, há um risco de choque elétrico, por isso a gente recomenda jamais jogar em direção a cabos de rede de alta tensão, né, fiação elétrica, assim como as latinhas que são descartadas, né, colocar sempre dentro do lixo, nunca deixar em rua, na via pública, porque isso além de causar problemas de sujeira, vai causar inundação posterior. E se mesmo com todos os cuidados os acidentes acontecerem, a orientação é buscar uma unidade de saúde imediatamente. Nesse caso a gente recomenda que naquele momento se use bastante água, né, e assim imediatamente que possível procurar assistência médica, unidade de saúde mais próxima, para os cuidados necessários. Com os cuidados ok, a hora é de cair na folia e aproveitar o carnaval. É, não tem a serpentina, tem um confete, tem um colavaiano, o importante é que se divistam. É, é, é...